Sou Heloísa, professora de língua portuguesa no Instituto Genareviana. Hoje eu venho apresentar para vocês a nossa feira literária. Os alunos do sétimo ano da turma 700 leram o livro O Cordel Adolescente, Oxente, e através desse livro eles desenvolveram a criatividade, a interpretação textual, a imaginação e desenvolveram um cordel. Se caracterizaram de personagens nordestinos e vão contar um pouquinho para vocês o cordel deles, tá? E vão mostrar fotos ele desenvolvendo todo o trabalho da feira literária. Esse aqui é o meu cordel. O nome dele é Natal, Minha Cidade Natal. No nordeste brasileiro tem vento, tem sol e tem sal. E tem um cantinho bonito, a cidade é de Natal. Do Rio Grande do Norte é a sua capital. É um berço de encanto a cidade onde eu nasci. Tantas belezas somadas só se encontram por aqui. Quem prova dos seus sabores só se arrepende ao partir. Lá na curva do vento, a São João faz a festa. No coração do nordeste, a Natal é da molesta. Tem comida, tem festança, alegria em festa. É a cidade das dunas onde o sol foi para morar. Lugar de praias bonitas e tardes de apaixonar. O povo é hospitaleiro, não tem como não amar. Te deixei ainda pequena, Natal do meu coração. Mas bastou somente um dia, meus pés tocarem seu chão. Para me encher de alegria e transbordar emoção. Me espera, cidade linda. Muitas vezes vou voltar. Te levo no pensamento. Tenho muito para lembrar. E no fundo do coração, para sempre vou te guardar. Doralissa, uma mocinha de 13 anos, que vendia cordel pelas feiras. Todo mundo que passava pela feira, parava para ver a menina Favante cantando sua poesia. Cada dia que passava, ela inventava uma nova poesia. Ela declamava o que falava. Tudo o que acontecia, ela escrevia num papel. Um dia, ela cantou sobre uma menina que assustava e acorajava todo mundo. Mas ela tinha medo de contar que essa menina era toda fantasiada. Doralissa, uma menina que só faz poesia de rimar no coração. O gambá cava, 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 procurando algo bacana. Quando para para descansar, já está em Copacabana. O gambá cava, 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 procurando uma groselha. Quando parou de procurar, estava em aldeia velha. O gambá cava, 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 mascando seus chicletes. Cavou tanto, mas tanto, que achou um tesouro chamado Nordeste. Oi, eu sou Marcelia Amor de Quaresma, da Turma 700. E hoje eu vou recitar um cordel Sou uma menina carioca, muito esperta e atrevida E mesmo sendo interessante, não gosto que tomem conta da minha vida Sou uma renta estressada, mas posso ser engraçada Se num momento interessada ou se não estiver estressada Sou amiga de poucos, mas a eles sou fiel Sabem que podem contar comigo, mesmo que por um fio Arrisco todo o elo construído Por um momento de sincericídio, inevitável a minha personalidade Apesar de ser inconstante, tenho uma certeza contagiante E nada, nem por um instante conseguirá abalar Eu tenho no coração a fé, a família e o amor E mesmo com a incerteza do futuro, tenho neles o meu porto seguro Me modificando todos os dias a melhor versão de mim mesma na vida E aí 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 E aí